Se você entrar no túnel do tempo, né? Se tivesse o túnel do tempo e você voltasse a 1967... ...porque eu me passava às contas. Nós lhe transformava no tempo e você me apoiou! Eu não me respondia em mim. Sita que eu nunca me mandei. Eu não me mandei porque eu não me mandei pra fazer isso. Eu não me mandei para eles. Esses outros casos são um mundo a Emma. Eu não me mandei para ossom. Eu não me mandei para dar uma invidida. Eu não lhe para escravar. Eu não me mandei para o mundo. Eu uso um tempo e eu não me mandei. É coisa da vida mesmo.